Como se fosse sobre o que eu ia falar. Hoje eu me sinto mais vivo, apesar de estar morto, me sinto mais velho, apesar do conforto, não sinto pesado por sobreviver. Mas quem não imaginava que eu voltaria, aqui estou eu, pelo menos noutra fantasia, ouvindo de longe o pedido socorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Meu jovem coração já sente uma leve, encantada emoção. Quando falo do tempo, a sensível canção espalhada no vento. Tudo que eu faço é silêncio, tudo que eu grito é esse novo milênio. Hoje eu me sinto mais vivo, apesar de estar morto. Eu me sinto mais de velho, apesar do conforto, não sinto pesado por sobreviver. Mas quem não imaginava que eu não voltaria, aqui estou eu, pelo menos noutra fantasia, ouvindo de longe o pedido socorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.